Não existe um rosto que possa ser atribuído a Nuno Gonçalves. Ainda assim, é ele que vemos um dos maiores mistérios da pintura portuguesa, os painéis de São Vicente. A primeira e imediata constatação que fazemos perante os seis painéis variavelmente designados como de São Vicente, da veneração de São Vicente ou de Nuno Gonçalves, individualmente por frades, pescadores, infante, arcebispo, cavaleiros e relíquia, é de que estamos perante uma obra única. Profundamente original e intrigante. A grande aglomeração de figuras preenchendo todo o espaço disponível, sem um único intervalo que permita ver claramente algum fundo através da parede humana que se estende de um extremo a outro, a distribuição das figuras em planos sucessivos até ao topo dos painéis, os objetos obviamente carregados de simbolismo, não imediatamente compreensível, são os primeiros elementos visíveis de um mistério que se arrasta desde os fins do século XIX. Se a figura central tinha de ser um santo, apesar da flagrante ausência de tributos que apontassem algum santo individual, ela seria tortuosamente conotada ontem como hoje com São Vicente, que teria sido, segundo a tradição histórica, um diácono da Igreja na época das perseguições de Diocleciano. Também importante é o aspecto técnico da pintura aplicada em suporte de madeira, que acusa uma realização plástica vigorosa e segura, não diferindo materialmente das técnicas tradicionalmente utilizadas em Portugal, pouco tendo de comum com as de outras regiões, nomeadamente na Flandres. Nuno Gonçalves, que o clientista Francisco da Holanda colocou entre os mais famosos pintores, ao enumerar as águias da arte da pintura europeia, consubstanciou nos painéis uma das mais brilhantes obras da pintura portuguesa de todos os tempos. Apesar das possíveis influências flamengas e italianas que lhe são atribuídas, perpassa por toda esta obra uma individualidade própria dos grandes gênios, afirmando-se com um caráter específico. Retirando da representação pictórica tudo o que tem um caráter iminentemente acessório, centra-se na intensidade de cada personagem, cujo olhar, um pouco distante, transporta para o seu âmago o objeto da própria pintura. No rigor do retrato, alia simultaneamente o realismo e o sentimento, numa pintura que se diria silenciosa, mas de forma alguma muda. Estamos já em presença de uma obra singularmente avançada em termos pré-renascentistas, que se afasta decididamente dos limites inventivos e estruturais do mundo gótico. A luz detém o papel de moduração escultórica das figuras, cuja volumetria as dispõe hierarquicamente em torno da figura central, num jogo absolutamente equilibrado de correspondências e carregado de simbolismo iconográfico. Todo este friso de homens obedece a um movimento geral de orientação em direção à figura do santo, mas pelo conjunto perpassa um grau único de coerência, do qual emana equilíbrio, simetria, verticalidade e monumentalidade. Música 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 Música